Éramos sete irmãos, criados no interior, fazendo grandes sucessos, duas duplas de valor. Mas a morte traiçoeira, sem piedade levou, cinco artistas, os sete restam, só nós dois nos cantou. Jacó I e II, José, João e Sebastião, três morreu acidentados, dois morreu no coração. Todos na flor da idade, ó meu Deus, queijo de ação, assente a nossa homenagem através desta canção. Dos meus irmãos que morreram, para vocês conto agora. As saudades que eu sinto, cada dia só piora. Querem saber como estou, a solidão me devora. Nossa mãe não se conforma, até hoje ainda chora. Deus repartiu a família, eu acho que Deus não erra. Eles cantam lá no céu, nós cantamos aqui na terra. O barco ainda não para, na metade do caminho. Somos amado e Antônio, somos Jacó e Jacózinho. A falta dos companheiros, chora aqui nas minhas mãos.